você já instalou uma caixa com três relógios eu sou david rocha da silva sejam bem vindos ao meu canal eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam dê o seu joinha ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação o que nós temos aqui é uma caixa com três relógios normalmente uma caixa com três relógios você recebe quatro caixas essa do barramento essa vai ser pra casa um casa dois e casa três eu tenho por hábito antes de chumbar na parede ou de colocá-la na parede que vai aqui ó nesse ponto verificar se ela está dentro dos requisitos né que foi solicitado a empresa que monta né as caixas se ela está do lado esquerdo do muro que foi solicitado ou se ela está do lado direito do muro o que nós estamos vendo aqui é a parte do fundo que vai ficar para dentro da casa do cliente nós vemos aqui a caixa de barramento exatamente na posição que foi solicitada lá do esquerdo né ela vai ficar colocada assim ali perto do portão e nós temos aqui os disjuntores né para cada residência tanto geral que esse aqui quanto os individuais para cada casa eu tenho por hábito analisar esse fechamento ali dentro verificar se cada disjuntor e cada ligação está correspondendo aos mesmos fios para evitar de depois de uma ligação é fechar curto e estragar todo um trabalho bom então essa é uma caixa com três relógios de medição sendo uma delas reservada para barramentos igual nós estamos vendo aí e vai ser instalada exatamente aqui nesse ponto do muro normalmente eu observo se a furação foi feita correta pelo fabricante da caixa ou pelo montador da caixa está correta para cada residência de ambos os lados vai mim eu vou precisar fazer aqui apenas um outro uma outra furação onde vai entrar aqui o aterramento o aterramento que vai ser ligado aqui na barra de neutro e esse era o principal objetivo desse vídeo eu sou davi rocha da silva simples e eu fiz assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí